Música Beleza então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Tales of Arise Para o episódio número 8 e bem vamos então para Mosgul que eu acho é aqui Então vamos dar um TP aqui rápido se a gente não tem que ficar andando muito E aí Guardas ok temos guardas em Mosgul agora Eu não sei se vai ter alguma ceninha ou algo do tipo por isso que eu não dei TP direto Nem sei se dá para dar TP direto em Mosgul A gente chegou aqui e estava meio destruído o local O objetivo está para lá Tem áreas aqui que a gente ainda não explorou Aqui é uma delas Ou a gente subiu aqui Acho que a gente subiu aqui É ok E aí Tá Vamos dar uma exploradinha leve Para ver o que a gente acha aqui Eu não vou ficar falando com todo mundo igual antes Não não dá As informações são interessantes Mas ainda assim né Tá Eu sei que para cá tem uma outra escada que eu não podia subir Tem toda aquela outra área ali também Então tá Aqui antes era protegido E depois tinha fogo bloqueando o caminho Tem algo? Será? Não Tem absolutamente nada Legal Vem Tá para esses cantos Vamos ver Algum item Alguma coisa Opa Aqui temos um baúzinho Nada de resto de carne Já é uma informação Tá aqui Nada Beleza Ali também nada Vamos ver aqui em cima Tem que olhar dentro das casas também né Tô olhando meio que tipo de canto Mas Né Opa Aqui tem alguma coisa Peixe grelhado Ok Pegamos uma receita nova Nada mal Temos duas mulheres aqui Ah mano Não é possível que não tenha Alguma coisa escondida nas casas né velho Não é possível Não Não tem Simples assim velho Simplesmente não tem Bem Whatever O que a gente queria pegar a gente já pegou Então vamos lá pro doutor O que a gente queria né O que a gente podia pegar Agora eu acho que não deve ter mais nada Pera Você quer o piveto do começo do jogo? É Protagonista do Dragon Quest V E aí E aí E aí doutor Hã? Quem é você? Sou eu doutor Mas Cara de ferro Uh Ok Por que tava tendo essas escritas Eu achei que ele não ia falar My bad Val Andres E aí E aí O que é isso? E aí E aí Gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hum, travou em algum ponto. Obrigado. Guarnição Curd Ok, Guarnição Curd Nos trilhos da ciclovia Pera Caverna da Solidão Guarnição Curd É aqui? Aqui! Ah, ok Vamos lá então Achei que era um ponto separado, não, não é E aí Obrigada Eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu não sei. Eu sei. Eu sei. ver o porra ele atrás da entrada não aqui licença senhores não tá agora a questão é aonde o que aqui aqui ok a corra com a taxa de uma criação vai o que tem uma chave não é correto que eu acho que é isso descrição a gente vai na cota né não é nada que não é nem nada né o que ele é 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 Tá Bem Olô Pegou na ponta da espada, certeza Ok, eu ia usar Mas só tinha um Acho que eu vou esperar quando tiver um monte junto Bem, vamos Falar com o Doc de novo Cara, os loadings no PS4 Estão tristes, viu Estão bem tristes Achei que ia ser bem mais rápido Mas é, faz parte Falar com o Doc de novo Sim, sim. Sim, sim, sim. Eu acho que não sei. Se você estiver cansado, eu vou voltar. Se você estiver cansado, eu vou voltar. Se você estiver cansado, eu vou voltar. Obrigado. Ok. Ah! É, não. Eu vou ter que voltar andando, sim. Possivelmente vai ter alguma cena no caminho, então. Muito possivelmente. Para não poder dar TP. Icuso. Então, só dá ali. Bem reto mesmo, no meio. Que se fude, é? Pô, se é que elas alcançam Pera, ah, eu queria ter pego o outro Ah, pegou, nice Ok, o ângulo foi meio ruim Beleza Tchau, amigão Sim É, a XP tá bem baixa, pelo visto Faz sentido, mas, ainda assim Porra Cara, a gente não encontrou esse de escudo ainda, né Pode ser um pouco perigoso Tá, não parece que ele ainda deve estar pronto Então Chita Chilsa, desculpa Tá, mas Loremeteo Em dois tempos Ok Ok E aí 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 E aí